Os brazões, teu heroísmo cantaram os pampas, teu denouro proclama os sertões. Dá para ver também a tua história, criada fostes com emancipação. O teu sangue regou o nosso solo, ajudaste a edificar a nação. Centenária, milícia de bravos, altaneira da fé e do ideal. Atravessaram na pátria as fronteiras, tuas armas, tua glória, teu jornal. O servida da terra brasileira, na Bahia e rompeu o varonil. Desfraudando do império a bandeira, das primeiras a surgir no Brasil.